Olha só, gente, não é de hoje não, já desde 2008 existe aqui em Santa Catarina uma lei que proíbe o uso de celular na sala de aula. Vocês acham que essa lei é cumprida? Na prática, é claro que lamentavelmente isso não acontece, as crianças levam-se em celular para a sala de aula. Por isso, um projeto de lei está tramitando agora na Assembleia Legislativa. E esse projeto de lei quer estabelecer regras mais rigorosas quanto ao uso dos aparelhos eletrônicos na sala de aula. A reportagem é do Gabriel Prada. Vamos ver. Smartphones, vilões ou aliados da educação? Quem estuda o assunto vê dois lados de uma mesma moeda. Na sala de aula, ele pode ser um grande agente na aprendizagem escolar, porque ele acaba trazendo fontes de pesquisa para o aluno. E quando o foco é os jogos, as atividades de redes sociais, acaba desviando muito a atenção dos alunos. Então, isso acaba atrapalhando a aprendizagem. A questão gera divergências mesmo. Mas um projeto de lei proposto na Alesc pela deputada Paulinha, do Podemos, em fevereiro deste ano, pretende regularizar as condições de uso de celulares e eletrônicos durante todo o horário escolar. Bateu o sinal, antes de entrar na sala de aula, ela já vai colocar esse telefone numa caixinha. Não é possível usar o telefone na hora do recreio, nos intervalos, nada disso. Para que a criança, além do momento da concentração na sala de aula, na aprendizagem, aplique o seu tempo na socialização, na integração social com seus colegas. O projeto gerou dúvidas na comunidade escolar. Instituições de ensino se preocupam, por exemplo, em ficar responsáveis pela integridade dos aparelhos. A Cláudia é supervisora em uma escola que aplica a proibição aos moldes de uma lei já existente. Não é permitido o aluno usar o celular, a não ser que seja uma atividade que o professor vai fazer, que a gente tem também no cinema, alguma coisa que seja dentro do planejamento do professor. A lei sancionada em 2008 é objetiva. Determina a proibição do uso de celulares em todas as escolas do Estado, sejam elas públicas ou privadas. A intenção agora, segundo a deputada, é ampliar essa determinação para um novo tempo, onde o uso dos aparelhos cresceu, junto com a violência nas escolas. A ideia é mais sensibilizar e conscientizar pais, alunos, professores, da importância e do quão positivos são os resultados de uma medida como essa, como a gente observa na Suécia, como a gente observa em escolas nos Estados Unidos, e algumas escolas já também aqui no Brasil.